Começamos com o Brusque Figueirense, jogada lá do lado esquerdo e o Everton Bala vai fazer 1x0. Não tá para a saída do goleiro, hein? E esse resultado que vai ajudando as equipes aí, né? Ajudando principalmente o Joinville, que por enquanto está no G8 graças a esse resultado. Pra festa da torcida quadricolor! A galera tava vibrando muito ali. Um ali, que que é isso? 1x0 com o Everton Bala. Vai fazer o segundo gol, ó. Isso antes dos 20 minutos, hein? Dominou, puxou pra perna direita, bateu! E acertou o canto do Gasparotto. 2x0. Pra festa da Augusto Bala. Uma bomba! Gol do Brusque! Diego Matias! A bola sobrou nele, dominou pra você de novo no replay. Bola sobrou, ele dominou. Teve espaço pra girar, clarear e aí soltou um foguete! Sem chances para o Gasparotto. O Brusque amplia! Agora no Augusto Bauer. Brusque 3x0. Figueirense 0, Fábio Piperno. Mas que golaço, né? Realmente ele, claro, teve todo o espaço, é verdade, mas girou bonito e tal. Gol do Figueirense! Bruno Paraíba aos 18 minutos do segundo tempo pra você de novo no replay. Um chute cruzado e aí o Paraíba na risca da pequena área. Banda a bola profunda no gol! O Figueirense diminui! Três para o Brusque, um para o... Gol do Figueirense! Andriu! Aos 41 minutos do segundo tempo. Bola de um lado, goleiro do outro. O Figueirense diminui! Agora no Augusto Bauer. Três para o Brusque, dois para a equipe do Figueirense. Piperno! E aí, eu vou! Mas o mari que eu sou! E aí, eu vou!